O nosso querido Brazucas pelo Mundo está de volta. Terceira temporada, é isso mesmo. Com o fim, entre aspas, da temporada de seleções, já que ainda temos o Pan para acontecer aqui nas Américas, o foco muda para a temporada de clubes. E nós vamos estar de olho no desempenho dos Brazucas Mundo afora. Como vocês já devem saber, o Web Volley terá uma cobertura especial das duas principais competições de clubes do planeta aqui no YouTube. O turco feminino e o italiano, tanto masculino quanto feminino. E o Bruno aqui do meu lado pode contar para vocês melhor sobre essa dupla especial aqui, Bruno. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Daniel. Grande abraço a você. Como sempre, é um prazer estar aqui para fazer esse Brazucas. Nosso radar aumentou, né? A gente não vai ficar só na Europa, não. E dentro da própria Europa, vamos navegar aí em novos mares. Bom, uma semana bem importante para a gente aqui no canal, né? Com a estreia do Volley QT Fabene, nosso quadro do campeonato italiano. Já fica aqui o convite. Já faço até uma correção, né? Porque na partida do Scandic, eu disse que a Maia Oyanovic não havia atuado, mas ela entrou em algumas inversões, atuou muito pouco, mas esteve na quadra, né? Então é um aprendizado para a gente também passar a interpretar aí as estatísticas, os números e levar até você o que de melhor acontece nesse campeonato que é super importante. O masculino não começou, mas o primeiro episódio já está no ar com a primeira rodada do feminino. E o retorno também do nosso Bloco Tacau. A gente acompanha o campeonato turco feminino com muita atenção. Eu, você, Gurja, no nosso encontro semanal, todas as segundas também, já esquentando aí o clima para o campeonato turco, que começa no fim de semana dos dias 14 e 15, que tem a Supercopa nesse meio de semana. É uma liga com várias estrelas, com presença da Gabi. Então a gente vai continuar acompanhando de pertinho aí o campeonato turco com o nosso Bloco Tacau. E agora, o retorno do Brazucas também, né, Daniel? É isso aí. Então para quem perguntar, ah, cadê a notícia do turco, cadê a notícia do italiano, cadê o Brazucas? Competições separadas, os quadros estão separados e a gente vai fazer esse apanhado sempre, semanalmente, para trazer todas as informações para vocês. E hoje, nessa primeira, nessa volta do Brazucas para a terceira temporada, vocês vão perceber que alguns campeonatos estão para começar. E alguns já começaram nesse calendário malucão que a gente tem no vôlei mundial. Quem vai trazer os primeiros resultados com o desempenho dos Brazucas é esse senhor ao meu lado. Eu começo pela Espanha, Daniel. Por lá já rolou a primeira rodada e o levantador Paulo Renan começou muito bem. Depois de três temporadas no Guaguas, o distribuidor brasileiro mudou de equipe. Agora ele está defendendo o Almeria, o Almeria que venceu em casa o conqueridor Valencia por 3x7x1. Paulo Renan foi titular nas quatro parciais. Então desejamos aqui boa sorte ao Paulo e parabenizo, Paulo, por esse início com vitória na Liga Espanhola. Agora quem tirou onda mesmo foi o ponteiro Thiago Vanolli, maior pontuador da vitória fora de casa do Melilla sobre o Vilena Petrer, Vilena Petrer, por 3x7x0. Foram 19 acertos do ponteiro brasileiro, 5 aces e 79% de eficiência na recepção. No ataque o Vanolli rodou 14 das 25 bolas que ele recebeu, terminando com 56% de aproveitamento. O Thiago se transferiu do Ersching da Alemanha, agora para o Melilla, para o clube espanhol e um belíssimo cartão de visitas, né Daniel? 19 pontos logo na primeira rodada. Muito bacana então o desempenho do Thiago Vanolli. Bacana demais. Eu vou aqui trazer o primeiro spoiler do polonesão, é o campeonato polonês masculino com a Plus Liga, como preferirem. Lembrando, né cara, a Polônia lidera o ranking mundial da Federação Internacional por sua seleção, que vem conquistando títulos e mais títulos, então estaremos de olho nesse campeonato. E a nova temporada da Plus Liga atrai nomes relevantes do mercado e para a gente, em especial, essa temporada 23-24, contará com a presença do oposto Alain. O Alain defenderá o Olstin, time dirigido pelo técnico argentino Javier Weber, tão conhecido também aqui do vôlei brasileiro, hoje assistente da seleção americana. Com o Weber já no comando do time, foi o oitavo colocado na temporada passada e agora quer, com uma renovação no elenco, com a presença do Alain, melhorar de posicionamento. Quem chegou lá também, Bruno, que a gente vai sempre estar acompanhando aqui, porque está do nosso lado, a gente já viu jogar em campeonatos continentais aqui na América do Sul, é o argentino Manu Armoa, um ponteiro com baita potencial, já vem sendo convocado pelo Marcelo Mendes para as últimas competições de temporada de seleção, será companheiro do Alain no Olstin. E outra novidade do Campeonato Polonês, e o nosso radar vai estar muito ligado também a atletas que poderão estar em Paris 2024, é o Libro Tales, reforço do Lublin, vai ser a primeira temporada do Brazuca na Polônia, depois de ter passado pelo Chomon da França, Bruno. Boa sorte aos brasileiros em terras polonesas. Portugal nunca fica de fora aqui do nosso rolê, Daniel, por razões óbvias. A temporada começou com a supertaça e a vitória foi do Benfica por 3x0 sobre o Fonte Bastardo. Na partida que deu o título aos encarnados, o ponteiro Japa marcou 12 pontos, um deles no saque e exibiu a sua conhecida categoria no passe, 79% de positividade no fundamento. No ataque, o Japa rodou 11 das 16 bolas que recebeu, com aproveitamento de 69%. E aí o Benfica manteve a sua rotina de vitórias na estreia do Campeonato Português. Bateu fora de casa o Leixões, 3x7x1. E aí quem marcou 12 pontos foi o outro ponteiro, o experiente Rafa. Ele conseguiu um ponto de saque e outro no bloqueio. No ataque, ele pôs no chão 10 das 23 bolas que recebeu, um aproveitamento de 43%. Na recepção, o Rafa foi muito bem, com 76% de eficiência. Nessa partida, o Japa foi preservado, praticamente não atuou, mas conseguiu deixar um pontinho de saque. Do lado do Leixões, dois pontos do levantador Henrique Adame. Vindo do voleibol grego, o Adame fez um ponto de ataque e outro no bloqueio, Daniel. Bacana, eu terminei a minha intervenção sobre o polonês, falando um pouco de França, de onde o Líbero Thales saiu para jogar no Lublin. E vou seguir aqui com o francês, francês masculino, que está sempre presente na nossa rotina aqui do Brazucas e continuará. Uma das grandes perguntas que se faz lá é se o Tuz conseguirá defender os títulos da temporada passada. Passou por reformulação, mas algumas peças-chave continuam por lá. Falo, do oposto a Buba, e do central, Aracaju. Brazucas, que já tem um histórico de conquistas por esse time dirigido pelo Marcelo Francoviac. Segue no elenco, uma grande reformulação. Será que vai conseguir? Tuz joga Champions, entra com aquela coisa de defender títulos, vamos ver se conseguirá. Uma das novidades que acompanharemos também aqui nessa temporada é o Vitor Birigui, ponteiro do SESI, convocado para a seleção, teve aí em Copa Pan-Americana. O Birigui vai jogar no Xomont, que era o antigo time do Tales na temporada passada, Bruno. Estaremos de olho aí nos brasileiros em terras francesas, francês sempre com muito destaque aqui no nosso Brazucas. Uma das novas ligas que vão pintar aqui no nosso programa é a Liga da Bulgária. Por lá estaremos de olho no ponteiro Lucas Madalóis, que se transferiu do Rapid Bicareche, da Romênia, para a equipe do Burgas. O Campeonato Búlgaro ainda não começou. A equipe do Madalóis foi quinta colocada na última edição, mas foi vice-campeã da Copa Búlgara. O Madalóis vai atuar com o experiente levantador da seleção búlgara, o Jorge Bratoev, Daniel. Bacana. E para o pessoal que gosta de jogar o O.O., Mapa Mundi, achar países lá que não são tão padalados, conhecidos, ou não são grandes centros do vôlei, eu vou incluir aqui alguns na minha lista de acompanhamento, para que vocês saibam onde estaremos de olho. Então, Romênia, Chipre e vários países do Oriente Médio. O Oriente Médio a gente sabe que é uma competição, às vezes, que atrai grandes nomes para determinados momentos da temporada, mas, nesse ano, tem João Rafael jogando na Árabe Saudita, temos treinadores brasileiros por lá, então, vocês vão receber aqui, semanalmente, informações de vários lugares, não tão badalados assim, não tão presentes na mídia, no dia a dia, mas a gente vai estar de olho nesses brazupas espalhados por esse mundão, hein, Bruno? Eu vou fechar a minha participação nesse primeiro episódio, Daniel, com outra liga estreante, a Liga da Hungria. Nossa torcida vai ficar por conta do Kaposvar, da central Adrívio Verde, que brilhou pelo Gran Canária da Espanha na temporada passada e agora respira novos ares. Outras duas brasileiras vão atuar no Kaposvar, a levantadora Isadora Nicolai, que está vindo do vôleibol universitário americano, e a oposta Sara, ex-Brasília. A estreia da equipe na Liga Húngara acontece no sábado, 14 de outubro, fora de casa, contra o Obuda. Obuda. É isso, Daniel, da minha parte. Fim de papo nesse primeiro episódio aqui do Brazucas 23-24. É isso aí. Então, moçada, a gente vai continuar de olho nos Brazucas, mundo afora. A gente tem a cobertura sempre frequente, diária, de resultados, rodadas, chegadas e saídas de atletas, porque a gente sabe que o mercado continua mesmo quando as competições se iniciam. E aqui no Brazucas, toda terça-feira, vocês vão ter esse resumão da gente acompanhar brasileiros e brasileiras por esse mundão afora. Não esquecendo que, às segundas, os nossos quadros sobre o tuco italiano estarão no ar. Então, sim, queremos deixar vocês muito bem informados sobre tudo o que rola nesse mundão do vôlei. Seu Bruno, falando em mundão do vôlei, hora de ir para outras frentes desse mundão, correto? Correto, Daniel. Segui o trabalho aqui na terrinha e, como sempre, não poderia faltar o nosso agradecimento aos parceiros do Team GM, Agenciamento Esportivo Trabalhado a Sério. Mais um ano aí dessa parceria. Então, um abraço aí para todos do Team GM e obrigado pela confiança. Toda terça, Brazucas novinho em folha aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações e, quem sabe, torne-se aí um membro apoiador do nosso canal. Grande abraço para você, Daniel. Obrigado, Bruno. Obrigado, moçada. Continue acompanhando. Comentários, sugestões, feedbacks, podem deixar aqui assim que terminar de assistir o vídeo. A gente sempre agradece a companhia de vocês. Até semana que vem, Bruno. Um abraço. Abraço.